Intitulado Os Anais do Simpósio Internacional A Família Real na Bahia, evento realizado em 2008, o livro reúne 40 textos de pesquisadores baianos, brasileiros e portugueses que contam a história dos 200 anos da chegada da corte portuguesa ao Estado. Entre os colaboradores está o governador Jax Wagner, que escreveu o prefácio da publicação. Durante o lançamento, ele foi homenageado com o título de sócio benemérito do Instituto Geográfico. Eu fico muito feliz por ele ter vindo aqui hoje, o governador Jax Wagner, receber esse título que é concedido a muitas poucas pessoas. É uma honraria, o Instituto Geográfico é uma casa mais do que centenária, que cumpre um papel fundamental na preservação da nossa história, do nosso acervo. E o seminário, de novo, cumpre a mesma tarefa. São 200 anos da chegada da família real portuguesa à nossa terra, à Bahia e ao Brasil. E, portanto, é importante que se discuta, que se revisite, que se lance um novo olhar sobre a história, porque sempre é tempo de descobrir na história bons exemplos para a gente continuar na nossa caminhada.